Fala, meus queridos, beleza? A Uber, ela decretou que não vai aumentar os incentivos para nós, motoristas de aplicativo. Você sabe por quê? Sim ou não? Então fica ligadinho no vídeo que você vai entender o que que ela está dizendo, o motivo que ela não vai aumentar os incentivos para nós, motoristas de aplicativo. Mas se você é caldo de paraquedas aqui no canal, prazer, sou Denis de Paula, do canal Denis, motorista de aplicativo desde 2016, trabalhando aqui na cidade maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro, e também passando informações para você sobre tudo que acontece no nosso dia a dia de trabalho. Então, galera, hoje eu tive uma reunião lá e vou estar dizendo para vocês aqui, em primeira mão, eu sou pré-candidato a deputado federal, vindo pelo partido PRTB, tá? E a minha legenda será 2877, tá bom? Então, em primeira mão, eu estou dizendo para vocês aqui que eu sou pré-candidato a deputado federal para esse ano de 2022. Mas vamos lá, galera, qual o motivo que a Uber não vai aumentar nenhum centavo a mais de incentivos para nós, motoristas de aplicativo? Ela falou e alegou que só no primeiro trimestre desse ano de 2022, ela teve um prejuízo de 5 bilhões, e 930 milhões de dólares, praticamente redondando aí 6 bilhões de dólares. É isso mesmo que vocês ouviram, um prejuízo gigantesco, tá? É quase que assim, a gente não consegue entender como a Uber só tem prejuízo, não dá para entender, porque ela arrecada um dinheiro muito forte, muito alto, em cada viagem, que eu fico imaginando se a Uber pegasse um real de cada viagem feita só aqui no Rio de Janeiro, seria muito dinheiro. Mas, infelizmente, ela não pega um real, ela pega muito mais. A gente sabe também que existem muitos processos em cima da Uber, muitas coisas, muitos motoristas de aplicativo que foram banidos e aí jogam na justiça pedindo vínculo empregatiço, fica pedindo um montão de coisa. E aí, isso aí ela tem que soltar um dinheiro aqui, soltar um dinheiro ali, paga a indenização aqui, paga a outra aqui, e aí acaba tendo sim um prejuízo. Mas, ao meu ver, não seria um prejuízo tão alto como esse, tá? Eu sei que quem tem muito prejuízo somos nós, motoristas de aplicativos. Temos sim muito prejuízo. Vejo muitos carros de motorista de aplicativo aí sucateados, porque, infelizmente, ou ele leva comida para dentro de casa ou reforma o carro. Então, muitos motoristas estão sim andando com os carros sucateados. E aí a gente tinha que ver uma situação, uma forma de melhorar essa situação, tá? Mas, essa é a informação que eu queria passar para vocês, que a Uber, ela diz não. Não vai aumentar nenhum centavo a mais de incentivo para nós motoristas de aplicativo, porque ela alega que está tendo um prejuízo gigantesco só nesse primeiro trimestre. Mas, ela também falou que almeja, nesse segundo trimestre, ter sim um aumento nas suas entradas financeiras. Porque ela falou que teve uma diminuição de passageiros buscando o aplicativo. E agora, no tempo mais frio, ela falou que tem uma procura muito maior de passageiros. Então, se isso acontece, ela está dizendo, então, para a gente também vai ter uma procura a mais e uma entrada a mais no nosso bolso. Então, é isso aí, galera. Tá? Passei a informação para vocês. Se vocês estavam pensando ou imaginando que teria um incentivo a mais, são só esses aí e nada mais. Então, eu fico por aqui. Eu convido você, amanhã, às 21 horas, teremos aqui um bate-papo ao vivo com o nosso amigo Tiozão da Uber e também com o nosso amigo Focados. Convido você a estar na nossa live às 21 horas. Essa primeira vai ser excepcional na sexta-feira, mas as outras nossas lives serão às quinta-feira, às 21 horas. Tá beleza? Do seu amigo, Denis de Paula. Fui! Fui!